Qual o impacto que você acredita que o marco civil da internet irá causar nesse mercado de Big Data? Essa é uma questão muito interessante, porque a questão do Big Data significa que eu estou avançando em determinados conceitos que talvez hoje seja considerado uma invasão de privacidade, que por sua vez também é um conceito fluido. Se a gente olhar o passado e julgar o passado à luz do presente, para citar um exemplo, nós vamos tomar decisões ou fazer condenações inadequadas. Por exemplo, quando os portugueses vieram ao Brasil e desmataram toda a litoral, a Mata Atlântica, pelo pau-Brasil, hoje seria um crime ecológico, um absurdo um negócio desse. Eu me lembro que há pouco tempo atrás, eu acompanho o Globo há 50 anos, tinha essa sessão no jornal, e há uns seis ou sete anos atrás, mostrava. Em 1950, um filhote de baleia apareceu lá no posto 6, em Copacabana, aí os salvavidas entraram no bode, foram lá e arcoaram a baleia. E saiu a notícia, que legal, trouxeram, as pessoas viram, comemoravam. Hoje é um crime ecológico, é um absurdo se pensar isso. Mesma coisa de pegar o presente, cristalizar a luz do presente e julgar o futuro. Então, os conceitos de privacidade da minha geração são diferentes dos meus filhos, são diferentes dos meus netos. Então, o que eu considerava como algo privado, talvez não seja para eles. Você tem insights, acho que é o Pink Rabbids, por exemplo, que é assim que um casal tem um ato sexual, ele coloca lá a informação e a posição, se gostou, se gostou, se gostou. Então, você tem um mapa do que está acontecendo no mundo inteiro, das pessoas fazendo determinadas coisas, que alguns anos atrás eram, não sei a praticidade disso, não sei, enfim. Mas, pode ser que no estudo de Big Data apareça alguma informação. Mas, essa é uma questão ainda em aberto. Primeiro, a privacidade é um conceito fluido. Segundo, o que nós consideramos hoje que é proibido, eventualmente, deixa de ser. E, terceiro, até que ponto o pessoal e o social, eles conflitam? Uma coisa é saber que determinada pessoa tem uma doença infecciosa e não pegar isso e não usar, e o risco que isso tem de contaminar a sociedade. Então, quando eu entro em conflito do pessoal e do social, ainda não há uma resposta clara para isso. Então, acho que nos próximos anos, nós vamos ter grandes debates sobre essa questão. O marco civil é uma das questões ligadas a isso, mas eu imagino que não é legislação que vai inibir as mudanças que estão acontecendo na sociedade. Nós estamos num processo de transformação muito rápida, que não existe legislação que seja suficientemente ágil, por mais abrangente que seja, que acompanhe o processo de transformação. O marco civil tem muitas questões de privacidade, mas não pode esquecer que não é preto ou branco. Não é assim. De um dia para o outro, nada vai funcionar. Existem muitas empresas e muito investimento em tudo que é digital e tudo ligado justamente à privacidade, aos dados e etc., para que as empresas não achem uma solução ou um meio termo. Então, independente, eu acho, da decisão que seja tomada quanto ao marco civil, sempre vai ter, as empresas sempre vão poder mexer com os dados. Só que vai ser num nível, talvez, que seja inferior, quando se trata de privacidade, do que é hoje. E sem esquecer que muitas dessas empresas que estão vindo para cá, com big data, vieram de fora, vieram de países onde a proteção da pessoa é um pouco maior do que aqui no Brasil. Quando você fala de Europa, quando você fala dos Estados Unidos, nos Estados Unidos você processa alguém porque não te deu um segundo guardanapo no McDonald's. Então, assim, tem que lembrar que já passaram por outros países essas decisões e que, quando chegar ao Brasil, também vai chegar um pouco mais amadurecido e com mais opções, eu creio.